59 milhões para um show da Madonna, 17 milhões só o cachezinho dela, mais não sei quantos, 3 milhões aí foi o palco e mais alguns investimentos ali para a estrutura do lugar. A Yuri o Grande passando necessidade e tanta gente se aproveitando para lançar essas fake news. Sim gente, isso é uma fake news, porque foi patrocinado pelo Banco Itaú e pela Grande Heineken. Teve investimento sim, de 10 milhões da prefeitura e mais de 10 milhões do governo, totalizando 20 milhões, que eu já acho muito, mas movimentou 400 milhões para Rio de Janeiro. Com investimento de 10 da prefeitura de Rio de Janeiro e mais de 10 do governo, totalizando os 20 e movimentando 400, eu não vejo uma coisa ruim nisso daí. Ah, daí esse pessoal que está criticando, falando que era para investir, mas daí vocês têm que xingar a Itaú e a Heineken. Pedir para eles, agora que eles fizeram esse lucro, eles tiveram lucro com isso, passar uma parte lá para o Rio Grande. E fica a dica para vocês, antes de vocês propagarem fake news ou informações que vocês tenham dúvidas ou que vem à tona para você, dê uma pesquisada se é verídico, se é verdade ou não, porque propagar fake news é crime, gente. Beleza? Não é defendendo ninguém, é somente defendendo a verdade, vocês não podem apoiar a mentira, tá certo? Um abraço a todos aí e param de se aproveitar de uma situação que está acontecendo no Rio Grande para propagar fake news, tá? Isso não vai dar bom para vocês não, ó, o cara lá de cima está olhando vocês, beleza? Faz um pique solidário em vez de você ficar montando fake.